Só quero saber de carro, caro e Lamborghini Piscina no AP cheia de mina de biquíni Fright coldain no fundo do copo bala fina Gravo ela sentando com meu iPhone 13 mini Eu já tô indo porque a grana me chama Eu já tô indo porque o bonde me chama Eu já tô indo porque a bitch me chama Oi Edu, vem aqui em casa essa noite assistir um filme comigo Bitch, bota o meu dinheiro na maleta Bota o filme e depois pula a vinheta Faça uma dica com a minha caneta Deixa eu mergulhar na tua... Bitch, cê já sabe que eu faço essa grana Te quero aqui em casa essa semana Na sala, na cozinha ou na minha cama Faz o que quiser só não explana Não explana não, vai perder tua chance Eu te quero agora mas é só por um instante Não quero romance você sabe que Eu sou bicho solto não é mimimi Papo de aliança gata sai daqui Sei que cê é gatinha mas não sou pra ti Só quero saber de carro, caro e Lamborghini Piscina no AP cheia de mina de biquíni Fright coldain no fundo do copo bala fina Gravo ela sentando com meu iPhone 13 mini Eu já tô indo porque a grana me chama Eu já tô indo porque o bonde me chama Eu já tô indo porque a bitch me chama Bitch, bota o meu dinheiro na maleta Cash, bota o filme e depois pula a vinheta Faça uma dica com a minha caneta Deixa eu mergulhar na tua... Bitch Bitch Tchau 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 Obrigado.